Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos em Boituva, sabadão de sol, na Queda Livre, pra fazer agora um salto duplo com o Adriel. E aí garoto, como é que tá? Tudo jóia? Conta aí, primeira vez aqui em Boituva? Sim. E da onde veio essa ideia louca de saltar em paraquedas? Dela. E aí, tudo bem? Uma pessoa com medo, tudo ótimo. Tá se preparando aí, vai saltar com ninja mesmo? Ai meu Deus, hein? E veio só vocês dois aí? Só. Só os dois. Meu Deus, maluco. Vamos se divertir? Vamos, bora lá. Seja bem-vindo então a Queda Livre. Vamos fazer um treinamento bem rápido, se jogar lá 200 por hora. Bora lá? Medo. Vou lá. E aí garoto, aquela bola fora? Ó, estamos chegando só na metade, meu irmão. Nós ainda vamos subir o dobro, beleza? Bora lá pra cima? Ó, tá, tá. Então vamos fazer um salto de metas. Aí, bom salto! Tá bom. Tá só na metade. Tá bom. Tá bom. É ae 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 Mãe ae ae e E aí, ganho! Muito bom, muito bom! Vamos aqui! E aí? Vamos lá, adiantar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado pela visita! E aí, perdiu? Muito bom, muito bom, valeu! Recomendo então? Parabéns a última vez! E bem-vindo ao mundo do paraquedir! Galera, esse é o Adriel, vem soltar em Moituba com a queda livre! Vem pra cá!